Olá pessoal, seja todos bem-vindos e bem-vindas no nosso canal Criar BIM, o canal onde todos nós podemos compartilhar conhecimento e aprimorar todo e qualquer conhecimento, visto que somos todos apaixonados pelo processo e também pelo BIM. Bem, esse quadro nosso é BIM e seus usos, então na sequência desse quadro, hoje nós vamos falar do tema escaneamento e modelagem. Mas antes da gente entrar na apresentação propriamente dito, vamos lá para alguns recadinhos práticos. A gente está transmitindo ao vivo pelo Instagram, Facebook e YouTube, dados essas questões práticas, vamos lá começar com o tema de hoje. Então, quando a gente fala em escaneamento e modelagem, é importante antes entender, a palavra é muito ampla e cabe muitas explicações. Nesse momento, gente, o objetivo da nossa discussão aqui, a parte que a gente está falando, não é exatamente de como escanear e como modelar, ou seja, não é aplicação de software propriamente dito. A gente está procurando aqui, nesse momento, transmitir um pouco das expertise de quando o contrato, quando a gente convencer um cliente a fazer, qual é a possibilidade da gente ter esse acesso. Nós profissionais, quando a gente está conversando com o cliente, a gente precisa entender do cliente qual é a demanda dele, porque às vezes, às vezes não, quase sempre, eles não sabem exatamente do que eles precisam, por isso que eles contratam um consultor. E nós, sejamos só projetistas, sejamos só construtores, a gente é sempre um consultor. Eu costumo dizer que nós somos vendedores, sempre somos vendedores. O pessoal fala assim, ah, eu não gosto de mexer com venda. Eu falo, gente, a gente é vendedor da gente mesmo, a gente é vendedor das nossas ideias, dos nossos pensamentos, dos nossos sonhos. Então, isso é igual a parte de processos e projetos. Qualquer profissão que você tiver, você está sempre se vendendo, você está sempre vendendo a sua ideia, você está sempre vendendo o seu processo, né? Mas, então, vamos lá. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu vou começar essa apresentação esclarecendo uma dúvida técnica que me perguntaram aí, não sei exatamente em qual das lives, se não me engano foi a primeira, só para não ficar em aberto, mas nesse primeiro momento eu não vou entrar, propriamente dito, no uso dos softwares, porque não é objetivo. O objetivo é mostrar, realmente, para nós profissionais e para nós estudantes, que aquelas pessoas que vão adentrar no meio da construção, vai ser engenheiro em algum momento, vai ser arquiteto em algum momento, e hoje eles estão preparando para isso, ou mesmo aqueles que já são engenheiros e já são arquitetos e que estão aí buscando novas possibilidades, que eles consigam entender como é amplo a nossa busca de serviço. Então, nós vamos começar, então, nessa primeira situação, vamos abrir as nossas apresentações aqui. Vamos lá. Para não deixar de ser claro, essa imagem eu mostrei, eu acho que em todas as minhas lives, e vou continuar mostrando, porque, como você sabe, eu sou um entusiasta, e sou apaixonada pelo que eu faço, e sou apaixonada por mim. E o que eu estou fazendo aqui hoje é transmitir todo aquele meu conhecimento, a minha ânsia, para trazer vocês também para essa paixão. Até, né, gente, eu tenho, a vida inteira, eu sempre tive duas situações na minha vida que me pautam. Eu falo sempre para todo mundo, meus amigos, meus alunos, meus colegas, minha família, todos aqueles que me rodeiam de alguma forma, eu falo que, na vida, a gente tem duas opções. Ou a gente dá a sorte de fazer o que a gente gosta, ou a gente aprende a gostar daquilo que a gente faz. Eu, pessoalmente, sempre dei sorte de fazer aquilo que eu gosto. E sempre fiz tudo com muita paixão, com muito sonho. E aí, eu encaro e vou, né, para a gente não ter desafio. Por mais que aconteçam várias pandemias, por mais que aconteçam várias crises, a gente foca para frente e vai embora em relação a esse sentido. Então, em relação ao BIM, essa imagem transmite muito essa, isso que eu estou falando, né, a direção que a gente precisa dar na nossa vida. A gente precisa enxergar aquilo, onde eu quero chegar. Então, essa imagem, quando a gente percebe essa imagem, vocês podem perceber que a gente começa lá na prancheta, que é o meu caso, né, eu formei em dezembro de 86, então nós estamos falando aí há mais de 30 anos, e comecei a trabalhar com prancheta. Com todas as dificuldades, a gente passou por ela. Depois, veio o AutoCAD, né, veio o Sistema SCADS, e aí você foi aprender a mudar da prancheta para um sistema de computador. Então, você tem que vencer os obstáculos. Gente, mudança é sempre para melhor. Pode não ser fácil, pode ser que a gente não enxergue isso no momento, mas no final é sempre para melhor. Se a gente encarar a mudança como algo bom, como algo que tem que passar, que a gente tem que passar, fica fácil, fica fluido. Então, é isso que a gente está fazendo. Então, essa imagem me reflete muito essa história. Então, eu convido vocês para olhar para essa imagem e enxergar o que a gente está vivendo hoje. E aí, falando especificamente do BIM, né, você percebe que é uma evolução. A gente vem agachadinho, depois a gente levanta um pouco, depois a gente levanta mais um pouco, depois a gente caminha ereto em direção àquilo que a gente quer. E as possibilidades são infinitas. É isso que essa imagem mostra para a gente. Então, com isso, é exatamente o que a gente quer demonstrar. Eu gostaria que todo dia, quando você começar o seu dia, você puxasse essa imagem para a sua mente e falava assim, isso não é um obstáculo, isso é o meu caminho, quer seja na vida, quer seja na profissão. Então, o caminho nosso, a gente tem que traçar, quer a gente queira, quer a gente não queira. Ele vai estar lá para a gente. Se a gente aceitar e caminhar com ele de mão dadas, vai ser muito mais fluido. Então, essa imagem traz para a gente essa visão. Essa imagem traz para a gente essa visão dentro da engenharia, essa visão do BIM. E aí, antes da gente dar sequência, eu convido a vocês a dar uma respirada fundo para a gente começar esse momento tranquilo, tirando todas as questões ruins que estão nas nossas costas, nos nossos pés. Então, vamos lá comigo rapidinho, fazer uma respiração. E na hora que a gente inspira, a gente joga fora todas as nossas tensões, as nossas preocupações e a gente fica aqui nesse momento íntegro, nessa nossa passeio pelo conhecimento. Vamos lá? Então, damos sequência e estamos indo. Bem, antes da gente entrar na apresentação de hoje propriamente dito, eu recebi uma dúvida de alguém que compartilhou lá nas minhas redes sociais. Eu não sei exatamente de quais canais e a dúvida era uma dúvida técnica de uso do software. Eu não vou entrar nesse momento, nessa situação, mas eu não custo dar um toque bem simples, bem rápido aqui, só para a gente dizer. A pergunta era, né? Foi uma dúvida da primeira live. Eu pus aqui para mim não esquecer. A dúvida era como ele importava depois de escanear as nuvens de pontos. Cada software tem um processo. Não sei de todos, porque no caso de nuvens de pontos, eu não uso muito softwares. Eu uso basicamente, atualmente, eu tenho usado basicamente o RAPT, até como treinamento. Então, se você quiser importar uma nuvem de pontos, o raciocínio é muito simples. Vocês abrem o RAPT, aí vocês entram lá na aba de inserir, e na hora que você tem inserir, vocês têm opções, né? Inferir arquivos em RVT, em FC, em CAD, e dentre eles vocês têm a opção de nuvem de pontos. Aí vocês vêm aqui e cliquem aí na nuvem de pontos, né? Aqui, ó. Vou aqui no processo para a gente poder mostrar. Você clica na nuvem de pontos, e aí na hora que você clica na nuvem de pontos, você importa. Vai abrir uma janela, você vai lá e escolhe o arquivo onde ele estiver na sua máquina, seja onde for. Você importa as tensões que você tiver diversas em nuvem de pontos, elas vão abrir aqui as opções. Aí na hora que abrir as opções aqui... Então, vocês observam que eu destaco aqui, quando você puxa lá na sua rede, lá na sua máquina, onde ele estiver, no arquivo onde ele estiver, vocês puxam aí o arquivo que vocês querem, carregam. Depois vocês vão aqui embaixo e mandam recarregar, e aí carregam o arquivo, e aí vocês vão abrir. Bem, eu não vou me aprofundar mais, porque eu acho que essa... A pergunta que me fizeram era exatamente isso. Daqui para frente, o usuário aí pode dar sequência no processo, ok? Então, voltamos aqui no tópico de hoje. E aí, eu paro para me perguntar, né? Nós estamos falando de engenharia, de arquitetura, né? Você, futuro arquiteto, futuro engenheiro, você, engenheiro e arquiteto, você é construtor, você é gestor de obras e construções, seja o que for. Quando a gente fala que o mercado está sem demanda, a gente tem que parar para perguntar. Quantos de vocês já pensou que é possível vender serviço de BIM para análise de definição de locação? Quantos que pararam para pensar isso? Aí você fala assim, por quê? Pois é, eu vou... Rapidamente, eu vou falar sobre esse case com vocês. E esse case é o seguinte. Eu sou consultora de várias atividades, né? E toda vez que um cliente meu traz um problema, eu paro para pensar para ele o que é a melhor solução. O que ele deve fazer? Pois é. Esse case, especificamente, eu trouxe um aqui. Na realidade, eu já tive dois casos desses. Porque é recente. Isso é uma inovação minha, bem recente. O meu cliente precisava mudar, quer dizer, ele precisa mudar, ainda está em processo disso. E ele precisa entregar o imóvel dele até agosto. E aí, é um empreendimento local grande e precisava ir para outro local. Eles me chamaram, como eu sou consultora e faço projeto para eles também, eles me chamaram para ir conhecer alguns galpões que eles tinham escolhidos. E nesse caso, era um problema, porque eram dois galpões, um do lado do outro, com diferença de nível, eu vou mostrar para vocês, para que eu passasse para eles um orçamento de projetos. Na hora que a gente estava lá conversando, tentando entender qual que é, eles tinham lá um desenho no papel, era mais ou menos o que ele queria. Ele falou assim, ah, Carla, a gente vai trazer aqui um texto do grupo, né? Nós estamos em fase de otimização de recursos humanos, vamos otimizar. Então, nós vamos trazer um texto daquilo que você conhece, lá no outro galpão para cá. E eu precisava da sua expertise para verificar se cabe, porque a gente vai alugar, aí, beleza, eu fui lá, ficamos conversando uma série de coisas, quais as especialidades, o que precisava. Ali, naquele galpão, ia ter trânsito de veículo, e aí, tendo trânsito de veículo, a gente tinha que fazer projeto de exaustão para tirar o CO2, tinha que manter climatização, também tinha que ter acesso de veículos rápidos para entrada e saída do equipamento. Essa empresa trabalha com iluminação pública, então, tinha caminhãozinhos que transportavam portes, né? Então, tinha que ter uma área de giro, e eu, claramente, para isso. E ele queria uma certa comunicação entre os galpões, porque o conceito do empreendimento deles é uma guarita única, para eles terem controle de acesso. E aí, na hora que a gente entrou no galpão, entrou, depois saiu, foi para outro galpão, entrou de novo no outro, um do lado do outro, entrou porque são dois galpões distintos, eles queriam que transformasse isso em um único empreendimento. Então, pensa bem, na hora que eu estava conversando isso com ela, eu falei assim, olha, querida, eu sugiro que vocês façam um escaneamento, a lei é aqui, diante da urgência de vocês, e a gente faz uma modelagem bem básica, bem preliminar, para a gente ter uma noção de espaços. E aí, a gente faz aí, algumas retângulos, caixinhas, e coloca dentro dos espaços, baseado naquilo que você queria, para a gente ver se a gente consegue atender o galpão. E, com isso, a gente consegue fazer aí, a pergunta dela sempre é essa, de todo mundo, qual é o custo da obra? É muito caro? Eu tenho um limite de verba, não sei o quê, quanto vai custar? A pergunta é sempre essa. Então, a gente tem que ouvir o nosso cliente, o que ele está querendo, para a gente chegar e falar assim, a solução é. Então, foi isso que eu fiz. Eu estive lá na visita com a minha equipe, principalmente eu, levei minha equipe de arquitetura, inicialmente, para eles poderem também me ajudar, eu não sou arquiteto, então, eu tenho uma equipe de arquitetura que trabalha comigo, na verdade, eu tenho várias, né? A gente foi analisar as demandas dele. Aí, no meio da visita técnica lá, para dar uma proposta de projeto, eu falei com ela assim, olha, considerando a urgência que vocês têm, vocês deviam fazer aqui, é fazer um escaneamento, a laser disso, e a gente faz uma modelagem bem elementar, bem básica, obviamente, com o máximo de precisão possível, baseado no tamanho da precisão da escane, que esse que a gente usou tinha uma precisão de 3 centímetros, mas que não atrapalhava, inclusive porque tinha desnível entre os galpões, e aí, com isso, a gente desenha, apresenta para o seu gestor, para os seus gerentes, seus chefes, e eles vão decidir se deve ou não fazer essa alocação. Aí, ela me fez aquela pergunta, né? É sempre assim, sempre existe uma pergunta, Carla, como que eu vou conseguir convencer o meu chefe que seria bom contratar esse serviço antecipado para a gente tomar uma decisão de locação? Aí, eu falei para ela e perguntei assim, quanto custa o aluguel desse galpão? Ela falou, Carla, 25 mil, falei, os dois? Ela falou, não, cada um. Então, esse galpão, no conjunto, custaria um aluguel inicialmente pensado, sem nenhuma negociação ainda, em torno de 50 mil reais por mês. Aí, eu perguntei para ela assim, olha, você vai chegar para o seu gestor e vai falar para ele. A gente está aqui no risco de alugar um galpão na faixa de 50 mil reais por mês, um contrato, sei lá, de 17 anos, porque grandes empresas têm que fazer contratos longos, né, gente? Porque teria que ter muita reforma, a despesa de reforma não seria pequena. A gente está fazendo aí uma previsão de reforma da ordem, sei lá, de 500, 600 mil reais, incluindo projetos, que é a verba que eles tinham. Não era o que eles previam, mas é a verba que eles tinham, e que aí tinha que avaliar essas coisas todas, porque teria que fazer projeto estrutural, vocês vão ver aqui no case rapidinho. Mas por que eu estou me atendo a esse cuidado? Porque a gente escuta o cliente, baseado no que ele precisa, a gente, com as nossas expertise, a gente é capaz de ser consultor e falar com ela assim. Aí foi naquela hora que eu falei com ela assim, você vai chegar para o seu chefe lá no escritório, vai falar com ele assim, a gente precisa de um projeto de layout básico, para a gente decidir se cabe. E como o Galpão tinha uma diferença de nível, e eles queriam abrir os dois Galpões, e a diferença de nível era um metro e pouquinho, era muito importante a gente entender isso. Eu falei assim, olha, só olhando aqui, bater no trino, não dá para a gente ver. Você não tem levantamento topográfico, você não tem projetos dos Galpões, a gente realmente vai ter que escanear. E você vai chegar para o seu chefe, e eu vou falar com ele assim, olha, é melhor a gente fazer um risco, sei lá, vou soltar aqui para vocês, um risco aí de oito, nove mil reais, para poder fazer esse levantamento, aluguel da escânia, e a mão de obra dessa modelagem alimentar, e, obviamente, depois o estudo do arquiteto de lei de distribuição de layout, para a gente tomar uma decisão assertiva sobre a questão do aluguel. E foi a melhor coisa que eles fizeram. Por quê? Porque a gente fez esse trabalho, aí eu falei com ele, você vai falar para o seu chefe, eu falei assim, é melhor gastar, sei lá, dez mil reais no risco, e perder esse aluguel, isso chama-se custo de risco, do que a gente alugar um galpão, que é cinquenta mil reais por mês, assumir um contrato, e na hora que a gente mudar, dá um cabelo. Aí você me pergunta, o que tem isso com engenharia? Isso não tem nada a ver com engenharia. Isso tem como saber vender a sua ideia, e como usá-la, e como levar isso para o seu cliente. Para isso, gente, a gente precisa ser expert. A gente precisa ser expert dos conhecimentos, não do uso do software em si, mas das ferramentas que eles nos trazem. Aquilo que ele é capaz, não necessariamente, a gente tem que ser operador de software, porque a gente pode ter uma equipe para fazer isso. mas nós que somos os chefes, os gestores, o comercial, a gente tem que ter uma visão global do processo para saber o que a gente pode vender. Então, vamos, sem delongas, eu acho que vocês já entenderam a pegada, o objetivo é só vocês aprenderem ao momento de oportunidade. Tá bom? Então, dando sequência aqui, vamos lá na nossa apresentação. Eu estou mostrando aqui a foto para vocês. Não sei se a foto, só para vocês entenderem, esse galpão aqui. Aqui é a foto da frente frontal dos dois galpões. Então, eu tenho um galpão, que é esse aqui, na foto superior, e tem o outro, você pode ver aqui na foto de baixo, na foto de baixo, que um galpão estava do lado do outro. Então, aparentemente, eles estão no mesmo nível, mas internamente não. Aí, o que a gente vê? Essa foto externa, só para vocês entenderem o processo. Aí, a gente foi lá, esse era o dia da visita, que eu convenci eles a fazer essa modelagem. Esse é o primeiro galpão, você olhando de frente os dois galpões, esse é o galpão da esquerda, que eu vou chamar de galpão 1. Existia essa área administrativa comercial, que caberia uma grande reforma para atender o que eles precisavam, o que eles precisavam, que é essa questão aqui. E aí, estávamos aí em pé. Eu, o arquiteto que faz parte da minha equipe atualmente, o Tito, e os meus contratantes, o pessoal da parte comercial e da engenharia da empresa, para poder me explicar o processo. E aí, esse é o galpão visto por dentro, só para vocês entenderem. Então, o primeiro galpão, ele estava aqui em cima, a foto superior aí, é o galpão visto no cantinho aqui, para vocês terem uma noção do galpão. E aquela parede lá no fundo, a parede aqui, cá no fundo, aqui no fundo, é a divisa do outro galpão. Então, você observa que tem pilares, que suportam a ação do telhado, e paredes de divisa. E como eles têm altura diferente, nós tínhamos que ajustar essa altura. E outra questão, vocês vão ver que no outro galpão, os pilares não eram na mesma posição. Então, a gente tinha que fazer um ajuste do pilar. Na foto inferior aí de baixo, a minha esquerda, vocês olhando de frente também, a esquerda de vocês, é a outra parede oposta, e lá no fundo aqui, a porta de acesso desse outro galpão, que a gente viu aqui anteriormente na foto. Aqui, na foto embaixo, aquele é o portão aqui, e na foto superior é o portão do outro galpão. Voltando então aqui, essa foto da direita, inferior aqui, ela é o galpão visto, o galpão 2, que eu vou chamar de galpão 2, é onde a gente enxerga a mesma parede vista do galpão 1. E esses pilaretes, essa estrutura metálica que suporta o telhado, elas estão desalinhadas. Então, eu consegui conversar para eles, só para vocês verem rapidamente, para a gente não ir prologar muito nesse assunto, a gente fez a modelagem desse, fizemos o escaneamento, fizemos uma modelagem, fizemos aqui de uma planta básica do uso que eles precisavam. O que a gente fez? Nada. A gente entrou dentro do software, que nesse caso era o RAPT, poderia ter sido qualquer software B, desenhamos uma volumetria e demos o nome de cada área. Então, cada área dessa é a marcação do que eles queriam, área de depósito, área disso, área daquilo, não sei o quê, administrativo, divisão de vagas, divisão, a rota de caminhão. Então, o caminhão entrava, entraria aqui no portão de baixo, à esquerda, o galpão 1, a guarita ficaria no canto, esse seria o único acesso. Ele entrava, mas aí eu precisava interligar os dois galpões. Então, para a gente poder mostrar isso para os gestores, a gente modelou. Então, a gente escaneou e modelou. Não sei se você lembra das fotos, esse é o modelo, algum pedaço do modelo que eu printei a tela que vocês enxergaram, e uma das coisas que a gente precisava amiazer é vencer, então, o desnível do galpão, e a gente precisava ter uma rampa de acesso. E aí acabou que as soluções eram não fazer uma rampa de acesso pequena, só para transitar pequenos veículos ou motos, e depois a rampa de acesso de pessoas, e no futuro, e depois a gente acabou mudando, a solução ia colocar a escada lá no cantinho, e tem outras soluções que eu não trouxe aqui porque não é o objetivo. Essas duas imagens aí, a gente consegue ver claramente a modelagem, a divisa, e olha, vocês estão percebendo que os pilares do galpão 2 e do galpão 1 estavam desalinhados, e para fazer essa rampa de acesso eu teria que remover dois pilares, um do galpão 1 e o do galpão 2, para poder ter esse acesso, e obviamente teria que fazer reforço estrutural, e assim sucessivamente, os projetos ficariam mais caros, e a gente acabou que entrou num acordo que não seria o mais viável, mas voltando aí no processo, só para vocês verem o 3D, a gente quando usa o software BIM, gente, é isso, você modela, na hora que você modela você passeia, e aí na hora que a gente fez a apresentação lá para os gestores, a gente foi lá fazer a apresentação, discursar, discutir todos os assuntos que precisavam, e aí é visual, é aquilo que eu falo sempre, uma imagem fala mais do que mil palavras, então você apresenta a imagem, mostra para ele, coloca os problemas, e pronto, está resolvido. Bem, aí então, esse primeiro case, é só para mostrar para vocês que quando nós, engenheiros, íamos pensar que a gente podia usar modelagem para convencer investimento de locação ou não, está aí, acabamos de criar uma demanda nova, eu falo que criar uma demanda nova porque foi a primeira demanda que eu fiz dessa forma, eu sempre fui consultora, inclusive imobiliária, para discutir as questões práticas de processos, de despachante, eu sempre falei que eu que fazia todos os processos despachantes, já até fiz muitos despachantes para clientes meus, quando eu falo eu, eu estou falando da minha equipe, é lógico, com as minhas expertise, mas direcionada à minha equipe, não necessariamente fui eu que fui lá fazer todo o processo, e é assim, a gente trabalha com equipe colaborativa, então, agora nós vamos passar para o outro case, eu acho que ficou muito claro, pessoal, vocês postam aí os comentários, vocês vão me dando algum feedback aí, se possível, se a apresentação está boa, se as imagens estão boas, se o som está bom, porque como profissional da área e apaixonado por ser professora, do aula há mais de 30 anos, então, a gente quer sempre melhorar, então, eu gostaria do feedback de vocês, porque, para mim, esse mundo da internet, esse mundo digital é muito novo, e aí a gente precisa dos feedbacks, tá certo? Podem falar com toda liberdade, com toda sinceridade, se está bom, se está ruim, o que pode melhorar, me ajuda aí com esse feedback, compartilha aí para a gente dividir com mais pessoas, né, esses conhecimentos, essas divisões, isso é muito legal para a gente poder trabalhar nesse sentido. Durante a apresentação, eu não vou poder ficar sempre atendendo tudo, então, vão postando aqui as suas perguntas, que eu vou tentar no finalzinho, responder algumas perguntas básicas, se não der tempo, a gente vê as perguntas e depois eu mando as respostas, como eu tenho feito assim. Vamos tentar, nessas apresentações é muito difícil interagir, né, diretamente com o público, porque senão a gente perde um pouco o trabalho, é isso? Mas vamos lá. Parece que está tendo um comentário aqui do professor Paulo Henrique, né, meu ex-professor lá quando eu fui fazer civil. Ei, Paulo, beleza? Não, então está lá, ele pergunta, faz a seguinte pergunta para a gente, a nuvem de pontos do laser scan abre no Revit e no próprio software e conseguimos determinar a distância, a cotagem dos ambientes? Sim, esse é o primeiro item da pergunta, professor, e meu colega, né, e amigo. Sim, quando você tem nuvem de pontos, quando você, hoje em dia, é cada vez mais eficiente, daqui a pouquinho eu vou te responder a segunda pergunta, mas a primeira pergunta, sim, na nuvem de pontos é como se você tivesse um modelo. isso já tem alguns, a gente trabalhou com essa modelagem tem uns dois anos mais ou menos e já evoluiu bastante, então hoje tem Scania que já sai até com os modelos pré-definidos porque você consegue dentro do D-Plate falar que a Scania é inteligente, você fala isso aqui, isso aqui é parede e aí ele entende que tudo que é semelhante vira parede acaba que ele modela automaticamente, é lógico que estou falando de processos, tá? Mas essa Scania que a gente usou, o modelo a nuvem de pontos era tão precisa que a gente ia lá igual eu mostrei no vídeo você vai lá tira a cota e ele dava distância. Esse escaneamento que eu fiz com esse aparelho que era da Geoslan ele me dava uma precisão no manual do catálogo da Geoslan de 3 centímetros mas para te falar na realidade as medições minhas de volumetria a precisão foi assim muito menor do que isso, né? O tamanho eu tive previsão aí de talvez meio centímetro tive que fazer uma validação nas escadas, né? Porque as escadas a gente tem que garantir brandel então quando tem um erro aí de 3 centímetros na escada é significativo mas em termos do volume do prédio inteiro sim a resposta é essa na própria nuvem de pontos se você não quiser modelar professor se você só quiser tirar uma informação básica para você mostrar para o seu cliente você pode cortar diretamente na nuvem de pontos igual você faz quando você corta no Google se você entrar no Google você também consegue medir né? Tamanhas, dimensões eu faço isso muito para estudar projetos de SPDR que é descarga atmosférica e às vezes uma solução de drenagem pro vial porque eu preciso enxergar o telhado eu uso isso no Google e que é mais ou menos o mesmo raciocínio beleza? Deixa eu passar para a segunda pergunta a segunda pergunta é o custo médio de locação da laser scan e da fotometria seria quanto? Beleza Bom, bem vou te falar eu paguei R$ 1.500 a diária desse equipamento mas como era um parceiro eu conversei com o pessoal da Geoslan e eles me liberaram o aparelho por dois dias por três dias por esse preço mas aí tá aí a dica já aproveitando né? Eu não me apresentei nesse sentido porque não era esse o motivo mas respondendo a sua pergunta eu sou vice-presidente administrativo e financeiro da Câmara VIN de Minas Gerais e a Câmara fez um convênio com a CPE que é uma empresa que loca equipamentos de laser scan topografia equipamentos para engenharia de forma geral e a gente fez um convênio com eles para todo e qualquer associado da CEMIM Minas Gerais de um desconto de 10% e aí a gente tem melhora essa eficiência né? Então se é o lugo o aparelho por uma diária com 10% de desconto você consegue minimizar esse preço professor ele varia de acordo com o equipamento que você comprar eu estou falando no orçamento desse equipamento mas a dica é como eu faço muito serviço de escaneamento aquele case que eu mostrei anteriormente do meu cliente eu aluguei aquele laser scan e a gente fez o escaneamento daqueles dois galpões e mais um outro galpão grande que a gente acabou não modelando porque o cliente decidiu modelar só um a gente usou a mesma diária para escanear três galpões e outra vez que eu aluguei a laser scan para um outro serviço quando eu fiz um serviço de NR10 desse mesmo cliente que a gente está dizendo que é a BHIP eu aluguei o equipamento e a gente fez seis escaneas a gente escaneou o prédio que eu tinha previsto uma quatro horas de escaneamento e a gente fez mais ou menos em duas horas considerando o tempo de parada de almoço carregamento da bateria que a gente esses escaneamentos para os arquivos não ficaram muito grandes a gente faz no máximo 20 minutos então deu 20 minutos a gente para a gente baixa o arquivo e vai trabalhando igual a gente trabalha por pavimento os arquivos os arquivos em bin não ficarem muito pesados a gente faz isso no escaneamento também então a cada 20 minutos a gente para e começa uma nova escaneamento e aí a gente fez aproveita a gente faz um planejamento certinho que você consegue escanear várias edificações no mesmo dia prepara a sua equipe e mete bronca para fazer isso depois modela nesse dia que eu te falei eu escaneei o meu prédio aqui em casa aproveitei que eu precisava fazer uma reforma aqui em casa então aproveitei que eu estava com o aparelho eu escaneei a sede da Criar Projetos que eu apresentei na live se não me engano de terça-feira agora eu não me lembro de qual delas mas de terça-feira que eu mostrei a base do meu escritório que era um escritório porque eu desmobilizei estou desmobilizando e também eu escaneei o PIC que é aquele case que eu mostrei que era ideia nossa era fazer o escaneamento fazia parte era um planejamento lá na frente mas a gente fez um planejamento se a equipe for boa e sabe exatamente o que está fazendo você consegue escanear e se for tudo próximo dentro da mesma região você consegue escanear pelo menos quatro, cinco edificações no mesmo dia então se você tem um orçamento vamos arredondar conta de padeiro a gente gosta de fazer conta de padeiro para ser prático você pegar uma escanea de dois mil reais se você dividir por cinco você está falando que cada custo disso é quatrocentos reais e assim no custo-benefício do seu projeto não tem preço a quantidade de homem hora que você economiza e eu sugiro aí aos meus colegas tem muito sugerido quando às vezes não dá de fazer um grupo que está precisando de escaneamento fazer um planejamento e alugarem junto o equipamento um usa de manhã outro outro da tarde e assim sucessivamente e faz o planejamento escaneia mesmo que você não vai usar naquele momento você já sabe que vai precisar no futuro e você trabalha eu faço muito disso essa é a estratégia financeira ok tem mais uma pergunta aqui e aí é a última pergunta gente porque o nosso tempo já está esgotado e aí se tiverem mais vocês mandam que a gente vai interagindo sempre possível bem eu não estou conseguindo entender o nome da pessoa aqui mas vamos lá Alison a pergunta é o levantamento de nuvem de pontes é cômodo como se junta depois esses cômodos no próprio scan ou no Revit bem Alisson vamos de lá essa explicação é o seguinte como eu disse você começa você pega a laser scan marca um ponto isso depende muito do aparelho eu vou te dar exemplo de dois aparelhos que eu já aluguei diferentes o primeiro aparelho que eu aluguei ele não tinha coordenada geoprocessada porque era um pouco mais caro como não tinha verba no orçamento eu não precisava disso nesse momento então não fiz isso esse primeiro que foi o do acaiaca você pega o aparelho para num ponto e você tem que fazer a poligonal então você teria que andar em todo o seu escaneamento e depois voltar naquele ponto de origem então você começou fechando a poligonal beleza? e aí você fechava a poligonal acabou aí você puxava cada um desses arquivos na hora que você importa para os softwares nesse caso eu estava falando do Revit você tinha coordenada você lá ajustava na coordenada no ponto que você chamava de ponto zero normalmente eu desconto um ponto de origem um ponto zero ou um ponto de caixa de elevador um ponto de caixa de escada que existe em toda edificação porque aí não existe possibilidade de erro a outra coisa que a gente faz é a gente quando você vai fazer um escaneamento a ideia é você vir se for vários pavimentos você vem por pavimento e se você tiver uma escada você sai da escada entra faz todo o escaneamento e depois você volta de costa naquele ponto e beleza para esse que é o aparelho que eu usei eu já fiz um outro escaneamento com outro da Geoslan mas é melhor um pouco a especificação esse equipamento não precisava de fechar poligonal não precisava voltar no mesmo lugar ele mesmo fechava poligonal então eu simplesmente sentava andava mas eu fazia o mesmo procedimento eu sempre começava antes saia um pouco no processo que estava para dar sequência porque porque se eu tivesse dúvida de amarração de coordenada eu tinha uma imagem com o outro nas duas imagens eu colocava uma imagem em cima da outra e aí beleza eu trabalhava com vários números de pontos para o arquivo não ficar muito pesado senão fica difícil e a gente modelava nesse caso se você tem vários arquivos você pode ter várias equipes modelando então cada um modelava uma nuvem de pontos e depois a gente fazia a união nos pontos de origem tá certo? se você tivesse uma laser scan com geoprocessamento você podia parar ela no ponto colocar a coordenada e pronto na hora que você ia puxando os pontos é só você colocar em cima das coordenadas espero que tenha esclarecido a sua pergunta então estamos à disposição aí vamos lá encaminhando para o finalmente encerramento e aí pessoal convido de novo vocês aí para curtir me dizer se está bom compartilhar com seus amigos né? porque conhecimento é bom a gente pode compartilhar com todo mundo quanto mais gente souber melhor né? se a gente elevar o nível de conhecimento juntos de todo mundo isso é sempre melhor para todos nós e lembrando né? que nesse período de quarentena aí eu me fiz aí esse desafio de fazer 20 likes nesse horário sempre às 8 horas cada dia um tema diferente lá no futuro a minha ideia é criar aí pelo menos um dia que é uma conversa com especialista e trazer outros especialistas da área para vocês não ficarem ouvindo só a minha opinião para a gente discutir o que está acontecendo com o processo tanto em Minas em Belo Horizonte quanto as regionais essa é uma ideia eu ainda estou montando a minha ideia mas já vou adiantando essa informação para vocês e aí vocês aí se puderem se gostarem me acompanham curtam deixem seus comentários sejam sinceros façam todas as críticas que puderem porque eu adoro crítica porque a gente toda vez que a gente tem crítica construtiva a gente melhora cada vez mais então me fala sobre o som se o som está bom se as imagens foram boas se as informações estão claras se as explicações são transparentes o que eu poderia melhorar então ajuda me ajuda aí gente a melhorar cada vez mais a vida apesar de muitos anos de experiência a gente está sempre evoluindo ok? então fica com Deus até amanhã e aí